Olá pessoal rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, galera já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo caso você não for inscrito também, ativa o sininho, porque rapaziada, hoje chegou o dia da gente ir buscar a Twister Motorzão rapaziada, exatamente, o Rufino acabou de me ligar dizendo que a moto está pronta galera, está pronta, só deu um trabalinho na parte do carburador, teve que trocar o diafragma do carburador, também tirou a vela, então ele estava esperando essas peças chegarem para a moto ficar 100%, mas agora está 100%, bora lá buscar, finalmente chegou o dia rapaziada, então vou gravar tudo para vocês aí, acompanha o vídeo que está bem bacana, demorou? Então bora que bora! Salve rapaziada, estamos aqui de volta no Rufino, e eu aqui em TV alta aí da UTI, twistão né pai, rapaziada, está um frio aqui de menos 7 graus, meu Deus do céu, estou aqui até menos, está aí as motocas, a moto do Robert também ficou pronta, da MLzinha, vamos levar também, mais alto estão, vamos trocar o cabo de velocinho que quebrou, finalmente, no último vídeo, finalmente, como se enrolou muito, eu fico ansioso já, nossa, parece que foi 6 anos, colocou o comando aí também, que vocês viram aí no último vídeo, só apertar, amaciar devagarzinho, aquele do método otário, tem que andar igual besta, é isso aí, Então, aí o Arrufino falou que não pode dar aquela rapaziada, aí fica difícil também, né? É isso aí, mano. Então ele tá mexendo aí. Daqui a pouco a gente vai funcionar ela, mostrar o barulho dela, rapaziada. A MT-03 aí também. Eu acho que tava nervoso. Olha aí. Olha, tem que ver esse capizinho aqui, mano. Rapaziada, tô tremendo na câmera que é frio mesmo, mano. Você tá doido. Olha aí a montinha do Robert, ó. Olha essa pintura, mano, metálica. Esquece. Bravo demais. Outro twistão aí também pra montar. E é isso, rapaziada. Já vamos funcionar a twist ali. Tá trocando o cabo do velocímetro que quebrou. E... É isso, rapaziada. Tem mais pra fazer. Então tá aí, ó. Kit 293. Certo? Pistão 79. Cabeçote preparado e comando WGK 296. E agora, né? Já já nós retornos aí. Não sei mesmo. Tô com medo de eu dar, viado. Eu já senti diferença. Juro por Deus. Tá aí, rapaziada. Tá na rua, caralho. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Esqueci na rua. E nós testermos. E nós dysfra 2. E nós testemunhas dentro. E nós testemunhas. E nós testemunhas. É que é isso que o Thomas pedestal ta perguntou. É conhecido. freio mané horrível e aí tem que fazer teve que fazer cava do pistão enfim aquelas coisas é rapaziada agora tem que andar assim a de boa tem que andar de boa aça mano 1500 quilômetros o rufino falou que bosta irmã vamos abastecer porque gasolina aqui tá faltando é isso aí galera abastecemos aí vinte e cinco reais a quatro litros e pouco e vamos que vamos aí andar de boa aquele naipe mil quinhentos quilômetros não vou aguentar não é tudo novo também é rapaziada rapaziada já deu um pinhão com a moto certo andamos 33 quilômetros só rapaziada ele falou que o certo aí é uns 1500 2000 km né de amaciamento o bagulho fica bem certinho né rapaziada deixa eu ver é 33.8 mano pelo amor de deus aí ó a coda só dois mil lá é isso aí rapaziada bem finalizar o vídeo aqui com vocês também explicar né rapaziada é primeiramente vamos agradecer ao wr motors o rufino né o preparador que deu aquele talento na minha moto eu não vou falar tudo aqui rapaziada porque eu quero gravar um vídeo específico né mas o mano tem um talentão na minha moto o cabrador dela ficou perfeito a minha moto ela não pegava fria né a primeira partida do dia rapaziada independente estava muito frio ou se tava um clima até quente ela demorava muito para pegar agora rapaziada bateu pegou eu vou depois gravar um vídeo é específico para vocês né sobre isso enfim eu já rodei mais de 100 km com a moto né que eu tô gravando esse vídeo que está vendo aqui agora na data de hoje faz aí uns cinco dias que eu tô com a moto já rodei aí é mais de 100 km só que meu pai não tá marcando certinho eu tenho que resolver esse problema mas enfim isso daí é tema para outro vídeo que eu vou estar trazendo para vocês aqui beleza então muito obrigado pela sua visualização tamo junto obrigado aí ao rufino o instagram dele tá na tela vai lá dá um salve no moleque o moleque é zica você quer preparar seu motor né rapaziada ou manter no original né seu motor tá ruim tá fumando algo do tipo ou se você quer colocar um comando qualquer tipo de preparação vai lá que o moleque é top fechou tamo junto e até o próximo vídeo aguarde que agora o twistão é motorzão e isso vai nos render vários conteúdos que eu vou estar trazendo fechou rapaziada muito obrigado e até o próximo vídeo tamo junto